Você já imaginou um impacto profundo que alterasse completamente o cenário à sua volta, causando um pânico generalizado? Calma, não estou falando sobre o fim do mundo. O tema de hoje, na verdade, é a LGPD. Se você quer saber o porquê, continue nesse vídeo. Afinal, aqui nós vamos falar sobre 8 sugestões práticas para implementar a LGPD e evitar uma catástrofe. Então aguarde a vinheta e já vai curtindo esse vídeo que está imperdível. Como aplicar a LGPD é uma pergunta que pode valer até 50 milhões de reais, não é mesmo? Não entendeu? É que dentre as penalidades aplicáveis às empresas que não cumpriram a LGPD a partir de agosto de 2021, a que mais assusta é a multa de até 50 milhões de reais por infração, a depender, é claro, do seu faturamento. Aproveito para te avisar que se você ainda não viu, nós já elaboramos para você um vídeo falando sobre a parte teórica da LGPD, que você pode conferir clicando no link acima. Mas sabemos que entre teoria e prática há uma distância enorme. E pensando nisso, no vídeo de hoje vamos falar de 8 sugestões para a implementação, na prática, da LGPD em uma empresa. Afinal, você ainda não deve estar tranquilo com essa história de poder ser multado em um valor tão exorbitante, não é mesmo? Não, será que é o fim do mundo? Do mundo eu não sei te dizer. Mas para muitas empresas realmente pode ser o fim. Não queremos nos assustar com teorias conspiratórias. Pelo contrário, se você assistir esse vídeo até o final, tenho certeza que você estará mais apto a se proteger das sanções previstas na LGPD. E, sem maiores delongas, vamos à dica número 1. Você já deve ter ouvido falar sobre muitos fins do mundo. É, teve aquela vez do bug do milênio, também a do acelerador de partículas, depois em 12 do 12 do 12, que os maias já tinham até uma profecia. Isso sem falar do planeta Nibiru. É, fato é que na maioria das teorias apocalípticas, existe um profeta, alguém para comunicar a todos sobre o desastre iminente. No âmbito da LGPD, esse comunicador é o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. O encarregado, também conhecido como Data Protection Officer, ou DPO, é o profissional nomeado pelo controlador para atuar como um canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, prestando esclarecimentos ao público e recebendo críticas dos titulares de dados pessoais. Ok, mas como devo escolher e nomear o encarregado pelo tratamento de dados pessoais? O encarregado deve ser alguém altamente capacitado na proteção de dados pessoais e também bom em relações humanas. Não existe nenhum requisito especial para a escolha do encarregado, de acordo com a lei, mas o bom senso prega que a especialização na área é um pressuposto para que o profissional nela atue. Nesse sentido, aconselha-se que o encarregado possua conhecimento técnico e jurídico para lidar com as questões atinentes à proteção de dados e à segurança informacional. O encarregado pode ser tanto uma pessoa física quanto uma empresa externa e especializada a quem o controlador atribui essa função. Por fim, nomeado o encarregado pelo tratamento de dados pessoais na empresa, é imprescindível que suas informações de contato sejam públicas e ostensivamente divulgadas. É aconselhável, assim, a publicação dos dados de contato do encarregado nas redes sociais e no site da empresa. Dica número 2. Como elaborar um inventário ou um mapeamento de dados? Para prever um cataclismo, é necessário o estudo e análise detalhada de todas as possibilidades que influenciariam nesse cenário, como a queda de um cometa gigante ou o aumento excessivo do Sol. Estando e mapeando todas essas possibilidades, a teoria conspiratória está pronta. De um modo parecido, podemos dizer que criar um inventário de dados pessoais tratados em sua empresa ou mapeá-los é uma etapa inicial e fundamental de sua adequação à nova lei de proteção de dados. A implementação da LGPD demanda a elaboração de um documento que esclareça, entre outros pontos, o que o estabelecimento faz com os dados pessoais, desde a coleta até a destruição. Quais dados são tratados pela empresa? Quais operações de tratamento a que esses dados são submetidos? Os dados são armazenados, são processados, são transmitidos? E quais as medidas de segurança que protegem tais dados? Mas como é que eu vou fazer tudo isso? É, esse inventário de dados não é tarefa simples. Para sua elaboração, é preciso que, primeiramente, os gestores da empresa informem os dados pessoais tratados na empresa, as finalidades e as operações realizadas. Com base nisso, os profissionais da tecnologia de informação e os assessores jurídicos, orientados pelo controlador, poderão mapear os dados tratados, identificando as bases legais e as medidas de proteção e segurança a serem adotados. E lembre-se, deve ser inventariado todo o tratamento de dados pessoais, incluindo não só as operações feitas em meio eletrônico, mas também o tratamento feito de modo físico, em papel. Dica número 3. Criar um canal de comunicação com o público. Imagine que o fim dos tempos chegou. Uma nave espacial acaba de aterrissar na Terra e os alienígenas começam a desembarcar. Como evitar o caos generalizado? Nesse momento, o essencial é manter uma comunicação com toda a população. Agora, pense na LGPD que recém chegou no Brasil. É evidente que os terráqueos ainda estão muito assustados e confusos com a proteção de dados e a sua segurança informacional. Para manter tudo em ordem e satisfazer todos os anseios de seus clientes e colaboradores com a chegada dessa nova lei, o ideal é, desde já, criar um canal de comunicação com esses titulares de dados pessoais para viabilizar o exercício dos seus direitos e a garantia da transparência. Esse canal deve possibilitar que os titulares solicitem informações sobre a proteção de seus dados, sobre a medida de privacidade adotada pela empresa e sobre o ciclo de vida dos dados por ela tratados. Esse canal deve possibilitar que os titulares solicitem informações sobre a proteção de seus dados, sobre as medidas de privacidade adotadas pela empresa e sobre o ciclo de vida dos dados por ela tratados. Esse canal pode ser alinhado com o serviço de atendimento ao cliente, o SAC, da sua empresa, que geralmente é um meio de comunicação já consolidado e com atendentes já habilitados para lidar com reclamações e solicitações de esclarecimento. Nesse caso, claro, torna-se fundamental que os atendentes do SAC recebam treinamento adequado no que tange à aplicação da LGPD e, especificamente, aos procedimentos adotados pela empresa para a proteção de dados. Caso o estabelecimento opte por criar um canal independente do SAC, deve pensar sobre alguns requisitos fundamentais para a comunicação com os titulares de dados pessoais. Nesse caso, recomendamos que esse canal seja implementado de forma física e eletrônica, para facilitar o acesso do público e contemplando as necessidades de titulares com deficiência. Dica número 4. Como estabelecer um mecanismo viável de consentimento ao tratamento de dados? Se você já assistiu nossos vídeos anteriores sobre a LGPD, sabe que o consentimento é a principal base legal do tratamento de dados pessoais. Ocorre que a Lei Geral de Proteção de Dados dá especial ênfase ao consentimento do titular como um elemento autorizador do tratamento de dados pessoais. No entanto, não é todo e qualquer consentimento que será válido para possibilitar o tratamento de dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não. A LGPD estabelece que o consentimento deve ser uma manifestação livre, informada e inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Além disso, cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido de acordo com o disposto na LGPD. Por essa razão, a empresa, para evitar problemas de adequação à lei, deve possuir meios eficazes de obter e armazenar o consentimento de seus consumidores, usuários ou colaboradores para o tratamento de dados pessoais. Estamos, então, três requisitos fundamentais que você deve considerar quando da criação dos mecanismos para a obtenção de consentimento. O consentimento deve ser informado. Portanto, elabore para o titular um documento com esclarecimentos objetivos acerca do tratamento de dados pessoais a ser efetuado. O consentimento também deve referir-se a finalidades determinadas. Isso porque as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas, conforme a LGPD. Além do mais, se o consentimento for fornecido por escrito em documento contendo outras cláusulas além dessa, a disposição que trata da anuência deve ser destacada. Obtido o consentimento, outros cuidados ainda são necessários. Deve-se, por exemplo, viabilizar o titular dos dados pessoais que revogue, a qualquer momento e gratuitamente, o consentimento anteriormente dado. Nesse caso, é importante que as empresas exijam a manifestação escrita e em termos expressos do titular solicitando a revogação. Por fim, é importante mencionar que a exigência do consentimento, em quaisquer hipóteses, é dispensada quando se tratarem de dados tornados manifestamente públicos pelo titular. desde que observados os seus demais direitos. Caso você ainda não saiba, o desenho dos Simpsons, famoso por acertar suas previsões, disse que tudo terminaria em 2021. É isso mesmo. Então não perca tempo, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e clique no sininho aqui embaixo. Afinal, essa pode ser a sua última chance. Opa, espera aí. Eu estava assistindo aqui e o fim do mundo dos Simpsons era em 20 de janeiro de 2021. É, não foi dessa vez, Homer. Mas e aí, diante desse erro, será que o Homer teria o direito de corrigir a data do fim do mundo? Imagine que um titular dos dados registrou um dado errado em sua ficha cadastral, por exemplo. Para ele, essa informação pode cair como um meteoro em sua cabeça. Será que ele teria o direito de corrigir isso? Quando é necessária a correção de dados pessoais? Nossa quinta dica se refere a essa questão. Para as empresas, a chave para o problema é diferenciar o que é um regular exercício do direito de retificação por parte dos consumidores do que é um abuso desse direito. A LGPD viabiliza que o titular de dados pessoais solicite ao estabelecimento a correção de dados incompletos, não exatos ou desatualizados. Contudo, não tem direito a alterar as informações apenas por não concordarem com elas. Por exemplo, os profissionais da saúde não são obrigados a alterar suas opiniões clínicas nem corrigir o diagnóstico inicial registrado nos documentos do paciente, salvo quando possuírem imprecisões ou erros. A dica número 6 é, na verdade, uma resposta a uma questão muito comum quando da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. É importante realizar treinamentos sobre a LGPD com os funcionários da empresa? Com certeza! A proteção de dados, muito mais do que uma obrigação a ser cumprida, deve se consolidar como uma cultura em seu estabelecimento. E de nada adianta você bancar custosos esforços para a implementação da LGPD em uma loja se o vendedor não compreende a relevância da proteção de dados pessoais. Será ele que, por exemplo, quando indagado pelo consumidor sobre a privacidade e segurança do seu programa de fidelidade, precisará responder esclarecendo as medidas de proteção de dados adotadas pelo seu estabelecimento. Do mesmo modo, imagine um hospital particular que adequou todo o seu tratamento de dados à LGPD, contratando para isso profissionais externos qualificados. Toda adaptação à LGPD pode ser posta em jogo se um determinado funcionário encontra o prontuário médico de um paciente com doença rara e, por alguma razão, o fotografa e envia para um grupo do WhatsApp. Por isso, a perfeita implementação da LGPD depende também da capacitação e do treinamento da equipe. A dica número 7 se refere à adequação dos contratos. Bem, se as previsões apocalípticas de antes não se realizaram, a opção que nos resta é nos adaptarmos à realidade. E ao contrário do que muitos pensam, a chegada da LGPD não é um Armageddon. Basta que você se adapte a ela. Para tanto, um dos requisitos fundamentais é a atualização dos seus contratos, fazendo com que eles prevejam a proteção de dados pessoais. Para entender esse ponto, vamos fazer um link com o nosso vídeo anterior sobre a LGPD nos estabelecimentos de saúde. Pense então no caso do Sr. Bruce, empresário que administra um estacionamento de veículos no centro da cidade. Para maximizar suas atividades, ele terceiriza o serviço de lavagem de carros da empresa Lava Tudo. Sr. Bruce recebe diretamente a chave de seus clientes e os repassa para os colaboradores da lavagem. Lembre-se do que dissemos no vídeo anterior. Os dados são como chaves mesmo. Precisam ser protegidas sob pena de ameaçar a intimidade e a privacidade ou causar incômodos e prejuízos financeiros ao seu proprietário. Nosso empresário, Sr. Bruce, pode ter todo o protocolo de segurança para a proteção dos dados. Digo, das chaves de seus clientes em seu estacionamento. Mas, se a terceirizada Lava Tudo não tiver os cuidados com a segurança dessas chaves, a responsabilidade pode ainda recair sobre o Sr. Bruce. Essa analogia serve para entendermos que a LGPD estabelece a responsabilidade compartilhada entre as empresas que coletam dados pessoais e as pessoas, no caso, as empresas terceirizadas, que realizam qualquer tipo de tratamento desses dados. Por isso, é necessário que você revise todos os contratos firmados com terceirizados, elaborando, se necessário, um aditivo contratual que contemple cuidados e responsabilidades relacionados à proteção de dados. Essa adequação contratual não deve se limitar apenas aos contratos com terceirizados. É necessário, também, adequar os contratos trabalhistas de sua empresa e todos os demais em que os contratantes realizem algum tipo de tratamento de dados pessoais. Por fim, vamos à dica número 8. O que fazer em caso de incidentes de segurança envolvendo dados pessoais? Experimente digitar no Google Calamidade Opa, me confundi. Casos de vazamento de dados Certamente você verá inúmeros casos de vazamento de dados pessoais envolvendo as maiores corporações do mundo. Tais empresas, obviamente, investem milhões de dólares em segurança da informação, mas, mesmo assim, podem se envolver em vazamentos de dados e outros incidentes de privacidade. Mas e você? Já parou para pensar na hipótese de um ataque hacker em sua empresa? A situação seria caótica, não é mesmo? Nesse caso, não adianta apenas se lamentar pelo incidente de violação de dados, nem achar que esse é o fim do mundo. A situação pode ser trágica, sim, mas o importante diante disso é ter uma resposta rápida e eficaz ao incidente e remediar os danos. Mesmo que uma empresa dedique-se com vigor à implementação da LGPD, não é possível eliminar 100% dos riscos de ocorrência de incidentes de segurança com dados. A própria Lei Geral de Proteção de Dados reconhece essa impossibilidade e estipula a obrigação de os agentes que tratam dados pessoais contarem com planos de resposta a incidentes e remediação de danos. Os procedimentos para a gestão de incidentes de violação de dados pessoais devem incluir, primeiramente, as notificações necessárias aos envolvidos no vazamento, especialmente os titulares dos dados pessoais afetados. Além disso, é preciso prever, desde já, a atuação e as responsabilidades do encarregado pelo tratamento de dados pessoais na resposta ao incidente. Em terceiro lugar, pode ser necessária a realização de uma investigação acerca do incidente, buscando identificar suas causas. Além do mais, para a gestão de incidentes, é necessário realizar a análise das responsabilidades decorrentes do incidente, de acordo com a legislação, e garantir um reforço na prevenção de novos incidentes. Afinal, não é porque já aconteceu uma catástrofe que ela não pode se repetir. E, enfim, chegamos ao fim. Calma, que não é o fim do mundo, não. Essas foram as nossas oito sugestões práticas para a implementação da LGTB em uma empresa. E para fechar esse vídeo com chave de ouro, não esqueça de curti-lo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Até porque eu ouvi dizer que se esse vídeo não chegar a 5 mil curtidas, um asteroide imenso cairá sobre a Terra. E se você quer ter ainda mais informações sobre como a LGTB funciona, é só clicar no link que está aparecendo na sua tela. Por fim, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o tema e nos conta do que você tem mais medo, da violação de seus dados ou do fim do mundo. E se ainda quiser saber mais sobre o assunto, acompanhe nosso blog, chcadvocacia.adv.br barra blog, e nos siga em nossas redes sociais. Lá você encontra mais materiais que podem te ajudar na compreensão da LGTB. Até mais. Até o final. Vídeo. Ah, ah, eu só não vou cantar a música do Armageddon que o Raul ia aproveitar. Aqui tem coragem.